A gente recebe agora o Luiz Moran, que é Head da EQI Research, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Moran. Tudo bem, Paulão? Como vai? Tudo certo, tudo certo, tudo ótimo. Obrigada pela sua presença. Moran, a gente estava até falando aqui anteriormente um pouco mais sobre algumas preocupações sobre o cenário fiscal. Inclusive, eu estava até vendo que a EQI acabou revisando ali as projeções do cenário fiscal. Eu estava lendo uma matéria do próprio Stefano ali, trazendo algumas projeções, projetando um déficit de 1,4, inclusive no PIB do país, contra uma estimativa anterior que vocês estavam projetando ali 0,9. Enfim, queria entender um pouco qual é o impacto que vocês estão lidando dessa questão, deste cenário especificamente, em cima dos ativos de risco. Qual o impacto, de fato, com essas alterações das projeções do fiscal para os ativos de risco? Bom, eu estava acompanhando a programação antes, eu estava vendo meu querido amigo Tomás Awad e tal. Tomás, enfim, a gente trabalhou junto muito tempo e tal. Gosto muito de Tomás e tal. Mas Tomás sempre foi um cara muito preocupado, ele continua bastante preocupado. A gente está com uma... a gente acha que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um cenário externo que ele é dominante. E a gente viu isso. A gente viu, a partir de meados do mês passado, quando a gente teve uma maior visibilidade do que ia acontecer, principalmente do ponto de vista das emissões do Tesouro americano. A gente viu o mercado ficar um pouco mais tranquilo com relação aos juros, principalmente aos juros longos, que são super importantes. E isso teve impacto claro aqui na Bolsa, tanto que a Bolsa está subindo 10% esse mês, não é por outro motivo. A gente está, fundamentalmente, vendo essa descompressão aí desse cenário externo, que estava bastante preocupante. Do lado do cenário interno, a gente continua vendo uma situação bastante... que é conhecida, na verdade. E a gente tem falado isso com bastante clareza. A gente, no começo desse ano, a gente chegou a ter o mercado precificando uma situação caótica, uma situação de desastre. Essa situação não é o que está acontecendo, não é o que está, de fato, se vendo nesse momento. Mas continua sendo uma situação preocupante. O Brasil é, continua sendo exatamente o mesmo país que ele era antes. Mas a gente tem um ambiente que é um pouco mais, digamos assim, ele não é aquele desastre que chegou a ser precificado. Então, você tem esse movimento de normalização do mercado acontecendo nesse instante. A gente não está vendo... O Ibovipso voltando nesse ambiente que a gente está vendo, ele está voltando para uma precificação ainda abaixo do que seria o normal dele. A gente está vendo essa normalização acontecendo paulatinamente, porque tem espaço lá fora e tem espaço aqui dentro. Os problemas fiscais do Brasil, e o Stefan sempre fala isso, não é aquele desastre que acontece de uma hora para outra. Não é morte súbita, é aquela morte lenta. Se a gente não resolver esse problema, a gente vai vendo essa situação ir deteriorando pouco a pouco. E isso vai entrar nos preços dos... Num sete centímetros, isso já está nos preços dos ativos, né? E vai entrar no preço dos ativos novamente essa situação de desastre. Não é o que a gente está vendo agora. A gente acha que o mercado está num momento de descompressão, tirando esse cenário de desastre. E dando, num certo sentido, e a gente vê isso com bastante clareza, uma certa folga, um certo respiro, um certo crédito de... Bom, aparentemente, as coisas estão caminhando numa direção que existe uma chance pequena que seja de dar certo. Vamos ver o que acontece. A gente está nesse movimento agora. Se o ano que vem a gente continuar vendo frustrações do ponto de vista da arrecadação e tal, e esse cenário fiscal continuar caminhando na direção errada, daí a gente vai ter um ambiente diferente. A gente vai, novamente, ver os preços aí colocando esse cenário de uma morte mais rápida nos preços atuais do mercado. Moran, muito bom dia para você. Boa tarde, na verdade, Felipe. Boa tarde, boa tarde. Falando agora, sempre muito bom bater esse papo contigo. Tudo ótimo. Moran, você estava falando desse cenário, às vezes pessimista, às vezes otimista. Para o investidor estrangeiro, é otimismo. Eles vindo aos poucos, o dinheiro grande ainda não está entrando, mas está vindo. A gente vê novembro, dia após dia, entrada de investidor estrangeiro. O que não acontece com o investidor aqui do Brasil? Inclusive com alguns fundos reportando resgates, o investidor brasileiro ainda um pouco pé atrás. O que precisa acontecer, o que precisaria ter de perspectiva nova para o investidor pessoa física, para o brasileiro mesmo engatar esse certo otimismo, ou perder esse medo de manter os ativos aqui no Brasil e parar de ter resgate, já que o estrangeiro está trazendo pelo menos um pouquinho de dinheiro para a gente aqui? A gente, enfim, quem está acompanhando esse negócio há algum tempo já viu isso acontecer algumas vezes. O chamado gringo, ele entra e ele faz preço, ele realmente é o comprador marginal do mercado, ele puxa preço para cima, o mercado sempre reticente, sempre falando, não, o mercado foca muito nos problemas, enquanto o gringo está olhando de um ponto de vista mais amplo, ele está falando assim, olha, eu estou olhando para o... e o presidente do Banco Central falou isso semana passada. Se você olhar do ponto de vista relativo, a situação do Brasil é ok, não é tão ruim assim, enfim. No relativo, talvez no absoluto não seja nenhuma maravilha, mas se a gente comparar com as outras alternativas que existem no mundo hoje, a situação do Brasil não é ruim. É uma aposta relativamente... é um mercado pequeno, a alocação do gringo é uma alocação pequena também, a gente não está nem perto do que a gente já foi um dia do ponto de vista da importância do Brasil no mercado global. Então, é uma aposta relativamente fácil para ele, ele faz sem grandes riscos, sem grandes comprometimentos, e a hora que o mercado aqui, que o investidor local vê, puxa, essa bolsa saiu de 100 mil, já vai estar batendo daqui a pouco 130, 130 e poucos, acho que está na hora. E acontece recorrentemente, ele vai comprar a hora que boa parte das coisas já estiverem no preço. De novo, vai comprar atrasado. Então, tem que ficar esperto com isso, tem que ficar atento a isso, porque, de fato, esse movimento de normalização parece bastante claro para a gente, já tem dito isso há algum tempo. E agora, com esse ambiente de juros americano permitindo que essa aposta seja feita, fica ainda mais fácil para o gringo fazer esse aporte. Novembro já entrou mais dinheiro do que a gente tinha de estoque no começo do mês. Então, o fluxo é forte, o fluxo claramente tem dinheiro para entrar e o fluxo faz preço. O fluxo claramente puxa para cima, o mercado está muito leve para isso. Ô, Moran, eu quero destacar contigo e saber um pouco da sua opinião sobre uma notícia importante do dia, sobre fusão de Eneva e Vibra. Uma notícia importante que foi confirmada, inclusive, pela Eneva, por meio de um fato relevante. Parece que o mercado ficou um pouco pé atrás com essa fusão, porque os ativos acabaram tendo uma movimentação de queda. As duas estão caindo, né? Pois é, visto que até a Eneva, no comecinho do pregão, teve um ânimo inicial ali, né? A gente viu uma alta até importante, cerca de 3%, e agora já passou para o patamar negativo. Como que vocês interpretam essa possibilidade? Ia criar uma gigante, né? Uma empresa bilionária ali, mais de 50 bilhões de avaliação, e ainda num setor bastante focado na transição energética, um setor que está ganhando cada vez mais o radar dos investidores e o monitoramento dos investidores. Como que você vê essa possibilidade? Será que vai para frente, Moran? Eu acho que, enfim, a primeira impressão que dá é que não parece fazer sentido, é uma história que se para em pé, mas, como tudo, essas coisas, os detalhes são super importantes. O diabo mora nos detalhes das coisas, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de visibilidade de como é que eles enxergam essa fusão sendo implementada. Eu tenho a impressão que o mercado vai estar começando a fazer contas, e essa história de 50-50 é talvez onde o principal detalhe. A precificação relativa dessas duas empresas são duas empresas bastante diferentes em termos de tamanho, em termos de perspectiva de crescimento, em termos de capital empregado. Uma tem uma margem muito maior, mas emprega muito mais capital. Então, para você arredondar esse quadrado aí é complicado, tem que fazer muita conta. E eu acho que é isso que o mercado está começando a fazer, e talvez não tenha enxergado aí que essa história de 50-50 talvez faça muito sentido. Do ponto de vista mais estratégico, assim, num PowerPoint, não, faz sentido, é interessante e tal. Agora vamos achar o preço correto para fazer essa fusão. Acho que é por aí. Por aí. O preço também correto acaba sendo o ponto principal. E depois se vai adiante, os órgãos de controle, de regulação, para onde que vai, se aprova, se não aprova. Enfim, tem tanta coisa ainda para... Acho que aí a gente não vai ter muito problema, não, desse ponto de vista. Eu acho que não. Eu acho que aí, do ponto de vista de concentração de mercado e tal, acho que não tem, são duas empresas, principalmente nesse mercado mais elevante de gás e tal, enfim, são concorrentes, mas é um mercado de concorrência perfeito e tal. Não vejo muita questão, não. Acho que é mais o mercado entender e ver exatamente de onde vêm esses ganhos da escala e da sinergia e começar a colocar preço nisso. Boa. Ô, Mourão, uma última aqui da minha parte. É o seguinte, a gente tem falado bastante e hoje é notícia do dia, tem que repercutir. A questão de americanas que assinou, né, aquele acordo com os credores, possivelmente vai dar um jeito ali, né, ou pelo menos tentar ajustar a operação da companhia, fazer esse acordo, mais capitalização. Pode ser a virada de chave que a americana estava precisando ou, olhando para frente, os passos que precisam ser dados, são complicados passo a passo e não necessariamente esse acordo vai virar a chave da companhia? Eu acho que, do ponto de vista, e eu sempre olho mais do ponto de vista mais de fundamentos, né? Se você olha para o fundo, eu acho que beleza, acho que tranquilo eles conseguirem sair dessa recuperação judicial. É sempre um negócio importante, enfim, pagar principalmente os credores de menor porte faz toda a diferença do mundo. Mas eu acho que essa situação de americanas, ela levantou uma lebre que muita gente já falava antes. Qual é o modelo de negócio de americanas, esse negócio, esse modelo de negócios que a americana tem hoje faz sentido ainda? Ela consegue recuperar o espaço que ela perdeu ao longo desse ano, desde a eclosão daquela grande crise que ela perdeu no comércio eletrônico? Eu acho que o modelo de negócios agora vai ter que ficar mais claro, a americanas vai ter que deixar mais claro como é que ela cria valor, porque claramente parte desse negócio, parte desse problema foi criado por um modelo de negócio que era focado em pedalar, pedalar, pedalar para frente, mas não tinha muita sustentabilidade econômica no final das contas, né? Então, a gente vai ter que parar e voltar. Faz sentido ter uma loja como essa, faz sentido ter um... Ele tem espaço no varejo brasileiro ainda, tem uma perspectiva interessante, é um negócio que chama atenção, oferece valor para o cliente e depois se oferece valor para o cliente, oferece valor para o acionista. Então, acho que tem um pouco disso, isso não está claro ainda, acho que eles estão muito focados agora em resolver essa situação financeira, né? Acho que é até uma questão essencial, mas o passo seguinte é falar, beleza, isso está resolvido, a gente está capitalizado e tal, o que vai ser dessa empresa daqui para frente? Isso não está claro na minha cabeça, eu acho que isso que vai ser o próximo ponto aí, para a gente poder ficar um pouco mais animado com a história da companhia. Exato, Moran, quero agradecer, muito obrigada, sempre muito boas análises, fico com o convite para voltar mais vezes aqui na nossa programação. Sempre um prazer, pode contar comigo. Até mais, obrigada. Grande Luiz Moran, trazendo visões importantes, Head da Research aqui, da AKI Research na nossa programação. Deixa eu só atualizar aqui uma informação que chega agora, o governo de São Paulo acaba de decretar ponto facultativo para minimizar...